Olá pessoal, eu sou a Mika, tudo bem com vocês? Hoje aqui no Experimentando a Vida é a primeira vez que eu vou experimentar uma base de pele vegana. Eu já lavei bem o meu rosto e vamos testar. Essa base é a Dalla Makeup. É uma base vegana e ela promete ter a cobertura alta, né? Então vamos ver aí se vai cumprir o que promete. Ela é oil free e sem parabéns. O meu número é o número 1. Dá pra vocês verem aqui, ó. Vê se vai focar, meninas. Acho que não focou, mas é o número 1. É o número 1, porque eu sou muito branca, muito branca. E no dia que eu fui comprar, eu paguei 15 reais e eu pedi ajuda lá pra moça, pra ela me ajudar a achar o tom certo. Eu ainda não testei, ainda não usei, tá? Novinha, cheinha. E bora testar. Ver se realmente vai valer a pena, se minha pele não vai ficar oleosa. Porque aqui fala, ó, que é oil free, né? E não tem parabéns. E que ela é aquelas base mate. Eu gosto de base mate. Na verdade, eu não gosto das outras que acabam me agoniando e eu não consigo ficar por muito tempo. Antes de passar a base, né? Eu vou passar o primer. Esse primer aqui, ó, é um Serum Prime da Max Love. Ele é anti-oleosidade. Eu gosto bastante dele. Ele tem vitamina B5 e colágeno, né? Que a gente adora um colágeno. Ele tá bem no fiozinho, no finzinho. E assim que ele acabar, eu também já vou pra opção vegana de primer. Ó, ele é desses quantas gotas. Eu espalho ele bem com a mão mesmo. Agora é só esperar secar um pouquinho o primer e eu já vou vir com a base pra vocês. Agora que o primer já tá seco, a gente vai vir com a base. Vamos primeiro ver a textura dessa base. Ó, eu só tinha aberto até aqui, ó. Vocês podem ver. E vamos ver a textura. Bom, é uma textura meio pastosa. Eu acho que eu coloquei produto demais. Ó, levemente exagerado. Pra passar a base, eu gosto da esponjinha, tá? Tem gente que prefere já fazendo assim, e já vai passando com a mão e tudo mais. Eu prefiro colocar com a mão. É o jeito que funciona pra mim. Então, pode ser que pra você funcione diferente. Nessas regiões, assim, mais retas, eu gosto de passar com mais essa parte aqui da esponjinha, ó. Bom, aparentemente, a cobertura dela é alta mesmo, ó. Dá pra... Já dá pra perceber de primeira que a cobertura é alta. Sempre a ring light. E eu gosto de passar nesses cantinhos, assim, ó. Até mesmo assim, assim, a pontinha. Que daí... Eu acho que você consegue passar, né? O produto... Principalmente eu que tenho essas olheiras mais fundas. Você consegue passar, ó, o produto melhor. E... 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 Amém. E ela tampou bem as imperfeições, ó. Vocês sabem que eu tenho uma marquinha aqui assim, ó, enorme. Então, ela tampou bem. A olheira, ela não corrigiu tanto, ó. E olha que mesmo eu passando assim no fundo, eu vou diminuir o tom aqui da Hang Light. Vamos ver. Ó, mas achei que ela, esse, essa número 1, ela ficou um pouquinho mais clara do que o meu tom normal. Ó, o que vocês estão achando? Eu tô achando que o rosto tá um pouquinho mais branco do que o colo. Vamos passar um pouquinho assim pra ver se eu consigo não ficar com carinha de fantasma. Não, somente aqui. É, agora ficou bem mais uniforme. Eu vou esperar ela secar um pouco. Já dá pra perceber que ela não transfere, ó. Vocês podem ver, ó. Não é daquelas bases que, né, que você vai dar um beijinho no coleguinha e sai tudo. Eu vou esperar ela secar um pouco, né, e vou tentar fazer uma segunda camada pra ver se ela melhora aqui, essa região. Mesmo ela já tendo tirado todas as minhas pintinhas, ó, ainda acho que dá pra dar uma melhorada nessa olheira. Vamos esperar mais um pouquinho e eu já mostro pra vocês passando mais uma camada. Voltei, minha gente. Já até secou o meu cabelo. Ó, essa é a base, como vocês podem ver. E agora eu vou fazer uma segunda camada nessa base pra ver como fica. Vou colocar só mais um pouquinho assim de produtinho. Já tinha ainda um pouquinho aqui, ó. E vamos ver se vai aceitar bem uma segunda camada, né. Tô tentando passar. Vou colocar especificamente aqui nessa região, que foi onde eu achei que não cobriu tudo. Mas lembrando que é uma base, né, não um corretivo. Então, vamos ver se vai aceitar bem uma segunda camada, né, não um corretivo. Coloca aí nos comentários o que vocês estão achando dessa base. Ó, essa foi a aplicação de mais uma camada. Ó, eu vou mudar aqui. Com menos iluminação, pra vocês poderem ver. Ó, toda a parte que ela cobriu. Não tá vendo? Não cobriu tudo as minhas marquinhas aqui. E a olheira realmente não tem jeito. Tem que ser um corretivo e precisa ser um corretivo dos bons. Esse foi o resultado final, gente. Eu consegui fazer não ficar com a cara tão, assim, desigual, né. Pra não ficar parecendo um fantasma. Essa base eu fiquei quase duas horas, né, com ela pra secar e tudo mais. Ela não transpassa... Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó. Ela não transpassa na roupa, que é mais importante, ó. Vocês podem ver. Eu tô de roupa preta. Ó, ela não transpassa. Também tem um outro aqui, ó. Ó. Ela não transpassa nada, nem na roupa e nem na pele. Ó, minha mãozinha. E uma das coisas que eu mais gostei foi o toque aveludado que ela tem. E realmente não fica oleosa a pele. O meu medo é ficar aqui, ó. Essa parte mega oleosa, né, onde eu tenho oleosidade na pele. E realmente não ficou. É, as considerações finais. Ela realmente tem uma alta cobertura. Então, ela cumpre o que ela fala na embalagem. E a parte do oil free também. E ela é extremamente mate. Na hora que você passa na pele, você consegue perceber. Quem usa batom mate vai entender. Realmente é ali a mesma textura. E não transpassa de verdade. Então, pode passar a base. Pode ir pro rolê. Pode ir pra festinha. Pode correr pro abraço. Que vai dar boa. Pra você que gostou desse vídeo. Já dá um like. Já compartilha. Se inscreve no canal. Que vai ter mais testes de produtinho vegano. E coloca aí nos comentários. Claro, se tem mais alguma outra base vegana que vocês conhecem. Ou algum outro produto de maquiagem. Principalmente primer. Se alguém souber de algum primer aí de maquiagem. Coloca nos comentários. Que eu também já vou querer testar pra vocês. Beijinho da Mika. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.